Olá, na edição desta terça-feira do TV Esportes, você confere. Supremacia brasileira nas disputas do Campeonato Sul-Americano de Canoagem, realizado no Rio Paranhanas, em Três Coroas. Um porto-alegrense e uma caxiense foram os campeões da 21ª edição da Copa Thomas Engels, de tênis, disputada no Vale dos Sinos. E mais aqui no estúdio, vamos falar sobre o desafio Pontal de Tapes 2022, que acontece no próximo final de semana. Olá, bom dia! Começamos o TV Esportes desta terça-feira desafiando as corredeiras do Rio Paranhana. Isso porque os brasileiros dominaram o Sul-Americano de Canoagem, disputado no Parque das Laranjeiras, em Três Coroas. A competição foi realizada durante o final de semana nas águas do Rio Paranhana. Participaram 117 atletas de oito estados brasileiros, além de Chile e Paraguai, que buscaram as primeiras colocações na categoria Slalom Extremo. No masculino Extremo Júnior, o ouro ficou com Vitor Barcelo Falars, com o chileno Geral Solto em segundo. Pelo sênior masculino, Fábio Esquena Dias levou a melhor, com outro chileno, Andraza Tcheverria, conquistando a prata. No feminino Extremo Júnior, a chilena Florencia Aguirre comemorou o título. No sênior, vitória da brasileira Beatriz de Paula Simões. Durante o evento, também foi anunciado que Três Coroas vai sediar o Campeonato Pan-Americano de Canoagem, entre os dias 28 e 30 de abril. A competição será classificatória para os Jogos Pan-Americanos de 2023, marcados para Santiago, no Chile. São esperados atletas de pelo menos 10 países, nas disputas de slalom, caiaque e canoagem extrema, valendo três vagas em cada uma delas, no feminino e no masculino. Já na Costa Doce, Gaúcha, o fim de semana vai ter competição para os nadadores de águas abertas. E o desafio é o desafio pontal de TAPES 2022. São esperados cerca de 400 atletas e um público com mais de 2.500 pessoas. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio dois organizadores do evento, o Francis Marci Vieiro e o Japur Daniel. Sejam bem-vindos ao TVA Esportes. Francis, gostaria de começar contigo resgatando um pouquinho da história desse evento, que é super tradicional. Lá em TAPES tem tradição de natação em águas abertas, mas fazia um tempo que isso não acontecia, né? Sim, esse evento em TAPES teve início lá em 1990, com maratonas aquáticas. Maratonas não, travessias de 3 e 7,6 quilômetros. E já em 2000, em 1994, já foi, iniciou as maratonas internacionais com nadadores do mundo inteiro, participando em TAPES, né? E é o início da natação das maratonas internacionais no Brasil. Foi aqui em TAPES. E desde 2010 isso não acontecia, Japur? É, 2010 foi a última etapa de brasileiro, né? O Francis Marci visou muito bem a história, que começou nos anos 90, depois de alguns anos a gente teve uma etapa de mundial, né? Foi a primeira etapa de mundial no Brasil. E o último evento que teve de natação em TAPES foi em 2010, que foi uma etapa de brasileiro. E o que vocês estão preparando para esse ano? Tem algumas novidades também? Nós aproveitamos o que aconteceu no passado, né? A gente aproveitou as coisas boas e aprendemos com as coisas que a gente viu que não deu muito efeito, né? As provas no passado eram muito da travessia, o mundial, não era atrativo para o público. Então, a prova que acontecia no meio da lagoa, o público não conseguia assistir, não... E nós, então, a gente está trazendo essa prova para mais, mais nas margens. Perto da margem, aí. Então, a gente vai fazer no sábado a travessia do Pontal, que é o desafio Pontal de TAPES, que é para resgatar o que TAPES teve, a história de TAPES, né? E no domingo, sim, uma prova de 250 metros, 500 metros, mil metros, mil e quinhentos e três mil. Então, a prova que vai atingir o atleta que tem um nível mais avançado, e aquele atleta que está iniciando no esporte, que vai poder nadar os 250, 500, o adolescente, a criança ali, que também vai poder participar nessas provas. E a lagoa de TAPES, Francis, é um lugar maravilhoso para fazer natação em águas abertas. Sim, é um local como, só nadando pelos cartões postais, né? Pois é, o Francis tem um projeto chamado Nadando pelos Cartões Postais, há dois anos aí, já nas águas de todo o Rio Grande do Sul, tentando promover o esporte. Sim, e deu fruto. Com o Japur, nós, o projeto Nadando pelos Cartões Postais, está iniciando uma parceria, e já com grandes eventos já programados para o ano que vem, ali na região da lagoa, né? Inclusive, a tua ideia é transformar a TAPES numa referência para o esporte, referência turística, inclusive. Sim, um local bonito, lindo, as praias maravilhosas, limpas, água balneável, né? Que é muito importante, né? Uma rede hoteleira para hospedar esse pessoal, e um povo receptivo, que abraçou a ideia dessa travessia, né? A TAPES hoje, ele fica a 100 quilômetros de Porto Alegre, o asfalto quase 100% duplicado até lá, com a lagoa, com toda a margem da lagoa, é própria para banho. Então, o TAPES teve um histórico, e hoje a gente está resgatando, esse fim de semana a gente vai resgatar esse histórico, e visar para o futuro uma parte mais voltada ao turismo, e ao turismo esportivo, que a região Costa Doce tem. Então, tanto TAPES, como Barra do Ribeiro, Arambaré, São Lourenço, e o nosso primeiro evento, que é a nossa parceria com o Francisco Mar, vai ser em TAPES, justamente pela história que o TAPES teve, pela importância que o TAPES teve, que as pessoas não conhecem, mas TAPES foi o berço mundial das águas abertas aqui no Brasil. TAPES foi o que sediou a primeira maratona mundial no Brasil. Depois de quatro anos de ter acontecido, em 1990 foi a primeira travessia do Pontal, dos 7600, e em 1994, quatro anos depois, TAPES sediou, foi a primeira cidade-sede de uma etapa de mundial aqui no Brasil. E a gente valoriza muito pouco também nossos cartões postais e esportes diferentes. A gente vê que tem uma grande adesão, 400 atletas que vão participar. Isso. Muita adesão também no teu grupo, idades diferentes. Conta um pouquinho para a gente, aí dos participantes. O nosso grupo, atualmente, é formado por 175 nadadores. e uma boa parte vai e irá participar do evento em TAPES. É uma galera nova que está voltando para a natação em águas abertas. E é muito diferente a piscina das águas abertas. Quais são os principais desafios quando a gente não está em um ambiente controlado? Sim, por exemplo, em águas abertas, se não tem as raias do teu lado, tu tem que ter noção de direção, tu tem que, tu não vê o fundo, tu não sabe se tu está a um metro, ou se tu está a 20 metros de profundidade, tem marolas. Então, isso é muito, é totalmente diferente a natação em águas abertas da natação em piscina. E tem a vantagem do contato com a natureza. Isso é a confraternização depois. E uma grande, o que eu sempre digo, se tu nada águas abertas no lago Guaíba, tu nada em qualquer local do mundo. Porque aqui é algo muito lindo, muito diferente. Então, tu aprende bastante. Aqui no Rio Grande do Sul, gente, eles fazem essa natação em águas abertas, independente da temperatura. Inclusive, no inverno, o grupo continua funcionando normalmente. Sim, nós nadamos com temperatura agora, nesse inverno, foi um pouquinho mais frio que o ano passado. Em torno de 13 graus, nós nadamos ali em Belém Novo. Japor, para a gente encerrar, gostaria que comentasse um pouquinho sobre as atividades paralelas, porque não vai ter natação, não vai ser só natação, tem também atrações culturais. E encerrar com um convite aí para que todo mundo participe desse evento em TAPES. Então, tá, Adalvo. Nesse fim de semana vai acontecer em TAPES, primeiro festival de águas abertas. No sábado, a travessia do Pontal de TAPES. 7.600 metros. No sábado à tarde, a gente vai ter shows locais e uma feira de artesãos do nosso município, para nós podermos vender o que o nosso município tem de melhor. No domingo de manhã, a partir das 9 horas, começam as competições. 3.000 metros é a primeira largada, 1.500 a segunda, e assim sucessivamente, até os 250 metros. E fica aqui o convite, né, para o pessoal lá nos prestigiar. Como eu já falei, fica a 100 quilômetros de Porto Alegre, é uma hora de carro, e a gente vai ter uma estrutura bem bacana lá esperando vocês. natação, gastronomia, muitos shows, todo mundo convidado. Muito obrigada pela entrevista de vocês aqui ao TVA Esportes, e sucesso com o evento. Nós já que agradecemos. Até a próxima. Bom, e agora nós vamos para o mundo do tênis, para falar da 21ª edição da Copa Thomas Engels. A competição terminou no domingo, com jogos em dois municípios da região metropolitana da capital. Na principal categoria masculina, o vencedor foi Guilherme Kleser. Na decisão, o porto-alegrense de 29 anos passou fácil por Victor Toseto, em dois setes, parciais de 6-1 e 6-0. Já na primeira classe feminina, triunfo da caxiense Antônia Ferrarini, após um duelo super disputado com Antonella Xavier. Foram três sets muito equilibrados, como demonstram as parciais de 6-7, com 7-5 no tie-break, 7-5 e 10-6 no chamado super tie-break. Foi um jogo muito duro, Antonella a gente estava sempre parelho, os dois sets, o super também, e achei que foi super legal. No total, o evento teve quatro dias de disputas em mais de 20 categorias, com jogos nas sociedades ginástica e aliança, ambas em Novo Hamburgo, e também no Clube 15 de novembro, na vizinha Campo Bom. Em 2023, a Copa XP Tomás Engel deve acontecer um pouco mais cedo, entre os dias 19 e 22 de outubro. Brasil conquista título inédito de campeão da Copa Davis Jr., maior competição por equipes do mundo. O gaúcho Rodrigo Ferreiro foi o capitão do time. Os brasileiros fizeram história. Em 27 anos de existência do torneio, pela primeira vez o país foi campeão ao derrotar os Estados Unidos por 2-7 a 0 na final. Os tenistas João Fonseca, melhor ranqueado da equipe, com a posição 44 no mundo, Pedro Rodrigues e Gustavo Almeida, saem invictos do torneio disputado na Turquia. A final começou com Gustavo Almeida enfrentando Mikael Baigan e marcando o primeiro ponto com o placar de 7 a 6 e 6 a 0. A segunda partida foi do top 50 juvenil, João Fonseca, diante de Kylan Baigan. Fonseca não deu chances e venceu por 6 a 4 e 6 a 1, tirando a necessidade da partida em duplas para o desempate. O caminho do Brasil até a conquista iniciou com Marrocos, Paraguai e França na primeira fase. Na fase decisiva, superou a Austrália, a Itália e os norte-americanos. O torneio é realizado desde 1995 para atletas de até 16 anos. O título é o melhor resultado do Brasil desde 2006, quando conquistou o terceiro lugar na Espanha. Bom, e assim nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que você também pode assistir ao vivo a gente no site da TVE ou no Facebook. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho